Impressionante como as novidades aqui na DVA vendem assim rápido, né? Essa ML350 Sport já chegou e já foi vendida, Filipe? É isso mesmo, bom dia Michele, bom dia a todos. Esse carro na realidade já está com uma espera muito grande, já está sendo prometida essa nova motorização a diesel da ML, que é o carro que ele tem de melhor tecnologia hoje de motor a diesel no mundo. Hoje ele já vem com o sistema Euro 5, que a gente chama de sistema mundial, né? Em termos de diesel, hoje esse carro está vindo em duas versões, ML350 Blu-Tec e ML350 Sport, que é essa que a gente está vendo aqui. Temos de motorização, sistema de transmissão, suspensão, carroceria, chassi, são todas iguais. E que muda são alguns opcionais que elas trazem de sério. Hoje a ML350, ela está trazendo um motor 6 cilindros, com 258 cavalos e um incrível torque de 62. Ou seja, o carro está muito bom mesmo. Ele tem um tanque de combustível grande com 93 litros, o que dá uma autonomia muito boa para uma viagem mais longa. Esse carro chega a fazer autonomia de até mil quilômetros com tanque de combustível. Hoje a ML350 Sport, ela está trazendo de série faróis bichenon. Todas elas hoje estão trazendo a suspensão pneumática, que é a suspensão a ar. Na Sport, ela traz um pacote de entretenimento traseiro, com telas de DVD para criança, teto solar, abertura de porta-malas com acionamento elétrico, rodas de liga de 20 polegadas, sistema comand com GPS integrado. Ou seja, hoje o carro está vindo muito completo mesmo, Michele. Felipe, o perfil para um comprador desse carro, né? Eu me remeteu assim à família, pela capacidade de viagem, espaço interno. É isso mesmo, Michele. Normalmente esse carro é voltado bastante para a família, para viagens, porque o carro tem uma acomodação muito boa de bagagem. A criançada vai se entretendo no banco traseiro, então com mais conforto na realidade, né? É um carro muito seguro e você tem um prazer na viagem muito grande, porque o carro não lhe cansa, não é cansativo, você pode fazer viagens longas, que parece que viajou um trecho muito curto mesmo. Quem tem curiosidade para conhecer esse carro, procura aqui a DVA, telefone para contato para agendar um test-drive? Isso, Michele, esse carro a gente está com uma procura bem grande. Quem quiser vir na concessionária, aproveitar para ver os modelos que a gente está recebendo, que estamos entregando, são clientes que já sabiam desse carro que estava vindo, então a procura está bem grande. Aproveita, a gente está com o carro no showroom, depois a gente vai mostrar também outros modelos de carro. Então, para vir aqui na DVA, ligue para a gente, 483381-1100. Ou então visite nosso site www.grupodva.com.br